Salve rapaziada, Hazuki aqui com o Deus de um Atari e os Red Bricks do jogo Lego Senhor dos Anéis. Vamos lá, tem um Red Brick aqui, vamos ver se eu tenho condições de pegar ele, né? Ele tá aqui, ó, vamos definir o destino. Ah, tô no topo do vento aqui, aqui no mapa em cima, do lado esquerdo. Então, tem uma side quest aqui que é referente a esse Red Brick. Vamos ver se eu tenho o objeto aí que a quest vai me pedir. Primeiro onde eu tenho que ir, hein? Eu já tinha marcado, sumiu o marcador. Pronto. Ah, é pra lá. Deixa eu botar aqui minhas ferraduras decorativas pra ele ir mais rápido. Aí, bem melhor. Vamos lá. Os Red Brick geralmente eles pedem um objeto de Mitril. Você entrega aí, em troca desse objeto de Mitril, ele te dá um bloco vermelho. Legal. Atravesei essa gruta, cheguei nesse lugar secretíssimo. E aqui está o carinha, ó. Eu já vim aqui, né? Que eu peguei um bloco de Mitril. Arco de Gelo de Mitril. Beleza. Se eu der pra ele o Arco de Gelo de Mitril, ele vai me dar o conhecimento para... ...contínua recuperação. Esse aqui deve ser o Red Brick, então, de... Como é que fala? Calma, calma. Não fica nervoso. O Red Brick de regeneração dos corações, né? Bom, eu tenho esse arco, né? É esse aqui, ó. Tem um vídeo mostrando aí... ...os projetos de ferreira do Arco de Gelo de Mitril, né? Se você não tiver, procura aí no canal que você vai conseguir... ...esse projeto, por consequência, essa arma. E aí você vai conseguir o Red Brick. Valeu? Tá aqui, ó. É o arco que congela as coisas. Na verdade, congela os carinhas, né? Cadê? Deixa eu congelar o arco aqui. Eu não consigo congelar esse desgraçento, porque ele tá... ...ele tá com o escudo. Enfim, tá bom. Vamos entregar aqui pra ele. Em retribuição, ele libera aí o bloco vermelho, que é regenerar corações. Custa 100 mil. Aí a gente comprou. Vamos esperar carregar ali. Vamos vir em extras e vamos ligar aqui. Regenerar corações ligado. Agora é o seguinte, ó. Deixa eu trocar de personagem, porque esse aqui tá meio paranoico. Pronto. Eu posso bater aqui, ó. Ah, não. Na verdade, alguém tem que me bater, né? Como é que a gente faz isso? Ah, já sei. Vamos viajar lá pra um lugar muito perigoso aqui. Pronto. Portão Negro. Sempre tem uns orques ali. E de mal morro. Vai sempre ter, mas aqui não vai ter, porque eu já limpei todos, né? Então vamos vir aqui. Pronto. Orques. Orques malditos. Ah, mas que droga. Não vai ter nada aqui. Eu fiz uma limpa tão louca na Terra-média que... Ah, enfim. Não vai dar pra mostrar. Mas quando... É... A gente tá com esse... Ah, já sei. Vou apertar aqui F2 pra começar o Player 2. Pronto. Aê, Razuki. Muito criativo você. Bom, quando eu bater no Sam ali, ó. Vou deixar ele com um coração só. Aí, bati demais. Ó lá, ele regenera os corações, ó. Tá vendo? Ó. Não quer dizer que ele não vai morrer, mas se ficar um coraçãozinho só... Ele se recupera, tá vendo? Bem legal, né? Então tá. Deixa eu sair aqui. Como é que eu abandono o jogo aqui? Nem sei. Depois eu vejo. Esse foi aí o Head Brick, então, de... É... Recuperar os corações. Espero que você tenha curtido. Deixa aí o seu comentário, por favor. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se não é... Dá uma olhada lá. Desde a tarde... O maior conteúdo de jogos Lego do YouTube, beleza? Vou ficar espancando aqui o Sam. Porque ele se recupera agora, ó. E eu posso... Desferir todo o meu ódio contra ele. E aí... E aí...